Olá, eu, Adriana Riviak, do município de Paranaguá, estou gravando a aula hoje, dia 12 de dezembro de 2020, referente ao edital 004 de 2020, Cultura da Rede do município de Paranaguá. Modalidade Ritmos, dance comigo! Olá, iniciando a nossa aula de ritmos, vamos iniciar com alongamento. Música 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 Vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Vai jogar? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?